Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Altos conselheiro, adorei o visual novo da Diana Temos um problema, eu encontrei a irmã gêmea da Diana e alguém que se parecia muito com Oliver Queen e a olmas supervisor e ela queira o Episode eoberto ePest других Tem certeza de que a velha gangue vive por aqui? É verdade. Aqui eles estariam mortos. Cidadãos de Pen, dobra a língua! Interessante. Minha fama me precede. Agora não, Gianni. Agora não. Por favor, não vá. Cale-se, palhado. Machucou a perna. Que tal quebrar o pescoço para acompanhar? Vamo lá. Vamo jogar com o Coringa aqui. Pelo visto, os controles do Coringa não mudaram. Pelo visto, os controles do Coringa não mudaram. Vamos acordar? Caraca! Pra que tanta agressão, Coringa? Pelo visto, os controles dele estão normais. Estão que nem o Injustice 2 que eu joguei. É que eu joguei o Injustice 1 primeiro, só que eu não lembro de muita coisa. Ah, mano. Que tal quebrar o pescoço para acompanhar? Pelo mais do Cano de Restrejo. Que tal já todo vai lá?! Não dá. É isso que nós precisamos de corrida. CarSença! Aê, boa! Aê, boa! É diferente na luta, então, tipo, tô meio enferrujado. E agora, meu caro roedor alado de cara azeda? Vamos colocar um sorriso nesse rosto. Um momento tão belo não pode ser apressado. Não vá se levantar sem mim. Batman, há quanto tempo? De pé. Vamos. Eu acho que não me arreviou. E eu sei minha câmera, eu teria dez milhões de visualizações. Pé direito. Perfeito. Sim. Superman, boas notícias. Capturamos o Batman. Estou a caminho. Ah, já sinto falta dele. Agora, onde eu estava antes de... Poder levar na cabeça? Alerquina. Arlequina? É Harlin. Um passarinho me contou que tinha um maluco vestido como o Coringa lutando contra outro fantasiado de Batman. Você tem o visual e também muita coragem. O que você não tem é o direito. Ai! O Coringa foi um herói. Você não serve nem pra lamber as abotoaduras dele. Arlequina, sou eu. Sou o Coringa. Olha, está escrito bem aqui na minha cueca. Não é engraçado, idiota. Ninguém finge ser o meu senhor C. Ah! Pô, Alerquina. Tão bela, mas tão burra. Ai, ai. Só agora que ele respondeu, tá. Tá bom. Ainda bem que o... Não mudaram o move set. Ainda bem que o move set do Coringa ainda continua o mesmo. Eu já apelava bastante com ele no Injance 2. É que, galera, lembrando. Eu já joguei o Injance 1 no Xbox, mas eu não lembro de nada. De nada mesmo. Nem do modo história, nem da jogabilidade dos personagens. Não lembro de nada. Nadinha mesmo. Então, por isso que eu tô me referindo ao Injance 2, como se tivesse vindo antes. Mas, na verdade, não, tá. É porque é o que eu mais lembro, tá. Eu joguei Injance 1 no Xbox, só que não me lembro de nada. Já se acalmou? É você. O jeito que você se mexe. O jeito que você... Espanca? Bom, sim. É o amor. Está sentindo o amor, não está? Eu me sinto... Eu mesma de novo. O Coringa morreu, mas... Você... Esta não é minha Gotham. Mas eu sou o Coringa, querida. Eu sou o seu Coringa, Arlequina. Pudinzinho! Vamos! Tem gente que precisa te conhecer! Pudinzinho! Pudinzinhozinhozinhozinhozinhozinho! Kahahahahaha! É isso aí, Bruce. Pronto pra visitas? Você quer um pente? Bom trabalho, Hal. Mas... Não é ele. O quê? O DNA é igual ao de Bruce Wayne, mas os sinais vitais são diferentes. Você é uma das duplicatas. Me diga por que está aqui. Adorei o que você fez neste lugar. Ah, que o Lucas esteve tão bem! Caros integrantes do clã do Coringa, vocês sabem a verdade sobre o incidente em Metrópolis. Superman matou aquela gente. Depois tentou me matar. Admiro o que fizeram em meu nome. Distúrbios, distrações... ...pontadas no traseiro do Superman. Mas vamos pensar grande. Ele não é demais. A Arlequina me disse que o Superman fez estas pílulas para os capangas dele. Os insurgentes do Bat Menino conseguiram algumas. Agora nós também temos. Com elas, um ônibus pode cair na gente e a gente não se machuca. É o máximo do pastelão. De agora em diante, vamos ser mais do que distúrbio. O cão raivoso vai se tornar um elefante no estouro da manada. Como para um pú, uma mina terrestre. Coringa, um rei! Ai, ai, ai. Põe aqui. Eu devia estar perto. Obrigado, pneumonia. Hã? Ah! Voltou do túmulo? Devia ter mantido esse pé no terra. Não é a minha melhor roupa, mas é confortável. E funcionou. Vou gostar de levar você para o Superman. Ah, hoje não, querida. Você vai ter uma dor de cabeça. Você vai ter uma dor de cabeça. Ah, hoje não, querida. Ah, hoje não, querida. Ah, hoje não, querida. Toma! Vamos acordar? Toma! Devia ter dado um tapa antes de dar um especial. Uma garota e cantador. Se a gente ignorar as penas... Coringa! Coringa! Morre aqui! Meu Deus! Então, o Batman é que se juntou ao Superman. Me diga, de quem são as botas mais gostosas de lamber? Batman é um criminoso, assim como você. Não tem nada a ver comigo. Então, de onde você veio? Você é um herói? Ah, não, garoto. É que o Batman corrompe as mentes dos jovens, enquanto eu... As espanco até sair dos créditos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por que que você acha que em Just 2 não tem nada desses Quick Time Event? Porque odiaram, é claro. Não, garoto. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Ah... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos acordar? Toma! Vou ter que contar ao Batman que houve uma morte na família. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada por aparecer tão rápido, morcego. Olá, turma. O que a gente faz agora? Alguém aí quer panquecas? Coringa. O quê? Ai! Ela não gosta de panquecas? O que está aprontando, Harling? O que ele faz aqui? O Sr. Ser pode ajudar a gente. Então, você veio junto em nossa viagenzinha. E aposto que não chegou sozinho. Onde está o Batman? Tem um bem aqui. Seus olhos. Pura maldade. Iguais aos dele. Quem? O Superman? Os amigos voadores dele levaram o Batman. Meu Batman. Nosso Batman. Quieto, ou eu te algemo e te deixo para a polícia. Então, por que me salvou o deles? Ai! Ou o Nido. Se o Batman foi capturado, nós temos que libertá-lo. Para libertar o seu Batman, precisamos cumprir nossa missão. Hum, adoro uma boa missão. Negativo. Você e seu clã ficam escondidos. São um alvo agora. E você é perigoso demais para ficar à solta. Mais deles vão chegar logo. Bom, eu alcanço vocês. Não gosto de você. Então você encontrou eles, uma dimensão paralela. Mas como a gente chega lá? Não chega. A gente puxa eles para cá. Sem colocar em risco uma equipe de busca. Bom. Mas ainda temos o mesmo problema. Como vamos fazer? Com isto. Vamos modificar a minha esteira cósmica. E puxar todos eles de uma vez. Temos trabalho a fazer. Linda, não é? A lua? Ou a luz dela, refletindo na sua careca? Que bom que quis me ver. Pronto para entrar para o nosso clube? Os negócios estão ruins. Ser caçado é ainda pior. Depois de tantas recusas. Por que agora? É assunto, pessoal. Galera, agora vai começar o capítulo do Arqueiro Verde. Então vou finalizando por aqui. Eu espero muito que tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem bem. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.